Turma boa! Comissão provisória do PSTB de Rio Verde se reúne com Oswaldo Júnior e reitera apoio sua pré-candidatura prefeito. Também ocorreu a renovação do comando do MDB de Rio Verde, onde Marúcia Boldrin segue no comando da sigla na cidade. Marúcia reitera que as decisões da sigla em Rio Verde serão em parceria com o Executivo Estadual e que o presidente Daniel Vilela participará das mesmas. Alexandre Baldi, presidente estadual do Progressistas 11, reitera que a sigla em Rio Verde segue sobre os comandos de Flávia Cunha e que ela tem carta branca para direcionar a sigla na cidade da melhor forma possível. Cunha é cotada para ser vice de Wellington Carrijo. Liçal Vieira trabalha para marcar a data de sua filiação ao Partido Liberal 22 e também tem a grande chance da presença do ex-presidente Jair Bolsonaro. Muitos apostam que do mês de outubro até o final do mês de outubro não passa e que o prefeito Paulo do Vale vai definir o nome da base para a disputa à Prefeitura de Rio Verde. Wellington Carrijo continua como o mais cotado para ser o candidato. Recentemente, inúmeras páginas nas redes sociais surgiu abordando o tema política. Fica aqui a reflexão, por que só agora? Trocando em minutos, Bruno Marques.